Orquestra sinfônica erudita de Pascal Lefelvret de 1762, transcrita de Gaita de fole, clave, banjo, arpa em quinta menor, cravo em 444, flautra transversal e araude, transposta para o violão em topmol. E aí galera, somos Alperative, solta o som picolé. H.C. tradicional Na Operativa Operativa Vamos mostrar a você 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Precisa-se de baixista e vocal Eu tenho um parceiro com nome de vaqueiro Aporo seu rabo no fogão Me deixe um scrum, bom testemunhar Que deixará de baixista e também de vocal Mas não se esqueça de ser legal E não se esqueça de gostar de baqueiro Agora um HC pra você aprender Operativo Um, dois, um, dois, três, quatro Só nós pra fazer HC Com o metrônomo não deu Vai arrimar o que não deu E agora eu vou falhar O que for Beep E agora eu vou falhar E agora eu vou falhar E agora eu vou falhar